Ó, finalmente, mano, tela completa. E aí, galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, já estamos aqui para mais um episódio da série Atualizando, que pra quem não tá ligado, é uma série onde em cada episódio eu posto uma versão diferente, ou seja, no episódio passado foi uma versão mais anterior a essa. A gente tava na 0.013, agora a gente tá na 0.014. E, mano, pelo que eu tô vendo, já adicionou algumas coisinhas. Dá pra notar, né? Não sei se você conseguiu perceber. Não. Se você assistiu pelo menos o episódio passado, acho que dá pra perceber. Que, por exemplo, agora tem árvores. Olha só que lindo, mano. Tem árvores aqui. Essas árvores aqui, elas são um pouco diferentes das atuais, porque tá faltando essa partezinha daqui, ó, das folhas. E fora essas árvores, também foi lançada areia. E além de areia, mano, também foi lançado cascalho. Mas não só isso, eu vou estar mostrando algumas coisas que foram adicionadas aqui, uma por uma. Mas primeiramente, mano, vamos ver aqui essa árvore. Olha só, na minha hotbar aqui agora, dá pra me mexer utilizando a rodinha do mouse, né? Vocês estão vendo? E, bom, temos aqui a folha. Olha só, vamos colocar. Ah, infelizmente o esquema de colocar ainda tá meio que igual ao episódio anterior. Isso é meio ruim, porque eu detesto esse esquema aqui de colocação de bloco. Mas é ok, né? O que eu me lembro era pra ser assim. As árvores depois, elas vão meio que ser assim. Mas por enquanto, elas são assim. Não liga muito pra isso aí não, porque o negócio tá em desenvolvimento ainda. E, bom, no episódio passado, mano, eu fiz algumas coisas e eu pretendo fazer outras aqui. Os blocos que foram adicionados nessa versão aqui foram basicamente os seguintes. Os blocos que tinham... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os blocos que a gente tinha eram de pedra, terra, pedregulho, madeira e a ceplinzinha, né, mano? E como vocês podem ver, olha só, a madeira, ela mudou de textura. Olha só, tá diferente, né? Tá mais bonitinha. Tá igual como é que tá atualmente. E fora isso, mano, também foi adicionado o bloco de tronco, o bloco de folha, o bloco de areia, o bloco de cascalho e só. Tudo isso? E, bom, como vocês podem ver, a areia, ela tem uma textura um pouco diferente. É uma textura mais apagada do que como é originalmente, né? E o cascalho também, mano. Até da versão alfa, a textura é um pouquinho diferente, olha só como vocês estão vendo. Além disso, mano, agora como vocês estão vendo, o céu tá... Não sei se no episódio passado já tinha nuvens, eu não sei. Porém, mano, o negócio da névoa, olha só. Olha, 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 olha. Agora existe, velho. Agora não tem como ficar olhando o negócio todo cagado, tá ligado? Esse aqui é a primeira renderização, segunda e terceira nível de renderização, né? Aqui é o no mínimo possível. Dá pra ver nada, velho. Aqui é o mapa é ser ruim. E, bom, aqui no menu de opções não mudou merda nenhuma. Ainda tá aqui, ó, o delivery, vamos gerar aqui, ó. Ó, eu não expliquei isso aqui no vídeo passado, mas tem essas opções aqui, que basicamente são o tamanho do mundo. Por exemplo, isso aqui é pequeno, isso aqui é normal, isso aqui é grande. Vamos colocar o pequenininho e vamos ver aqui, olha só. O pequeno, obviamente, como o próprio nome diz, é pequeno, né? É um mapa menorzinho. Não me diga! Como vocês devem ter percebido, ó, acabei de sair da água, da praia, né? Acabou entrar em outro aqui, ó. Olha só, o mapa é realmente bem pequeno. E aqui nós temos o negócio da borda, né? Uma coisa que eu queria testar, mano, que eu não sei se vai funcionar, mas eu quero testar, vamos testar aqui. O que acontece se eu subir até lá em cima, velho? Se eu subir até lá em cima, eu quero testar um negócio. É engraçado que, olha só, essa seleção aqui do bloco eu consigo ver através da água, tá ligado? Fica tudo bugadão. Olha só, chegamos no limite do mapa aqui. Como vocês estão vendo, ó, eu tô aqui no nível das nuvens. E vamos ver se eu vou conseguir ir pra cá. Ah, eu não consigo, ó. Essa versão aqui não é igual a do Pocket Edition, porque pra quem não tá ligado, a versão do Pocket Edition era meio que... Dava pra você ultrapassar a linha do horizonte, né? Além do limite do mapa. E vamos ver como é que fica aqui com a renderização no... Nossa, olha isso, velho. Caraca, mano, ficou muito nebuloso. Tinha uma caverninha aqui, ó, pra vocês acharem que é caverna. Ó, olha só. A partir de agora, galera, as cavernas, elas têm esses blocos de minério, mas infelizmente não tem como pegar eles. Até porque foi adicionado aqui na Hub e muito menos tem modo survival, né, nessa versão. E além desse bloco aqui de carvão, também foi adicionado outros, como por exemplo, o bloco de ouro, de minério, né, no caso. E o bloco de minério de ferro. Apertando R, eu não vou aparecer num canto mais aleatório, eu vou aparecer sempre no mesmo canto, como vocês estão vendo, ó. E apertando Enter, eu meio que salvo o meu checkpoint, ó, como vocês estão vendo, ó. Agora se eu apertar R de novo, eu vou aparecer no canto que eu salvei, ó. Isso é muito interessante, pena que não dá pra salvar o mundo, né? É. E bom, ainda dá. Felizmente ainda dá pra mim spawnar os Steves. Olha que coisa maravilhosa. No episódio passado, eu acabei não testando os Steves na água, né? Vamos testar aqui. Vamos ver se eles passam pela barreira? É, eles não passam. Fica bugadão. E na água acontece a mesma coisa que aconteceria na lava, né? No caso, o que aconteceu? No episódio passado do Takeo Home, eu estive na lava pra ver se eles morriam. Só que acabou que eles não morreram, né? Fica da mesma forma que estão aqui, ó. Só que eles estão escurão, velho. Ah, entrando dentro da água, eles ficam mais escurão. Olha, quando eles pulam, eu meio que ficam piscando, tá ligado? Eita, boa! E, mano, eu queria muito construir alguma coisinha, só que infelizmente não tem como construir, porque... Não tem como salvar o mundo, né? Então, sei lá, não faz sentido. Uau! Olha só, velho. Terminei a casinha de village aqui, como vocês estão vendo, ficou linda. Maravilhosa, gostei demais. Bonito! Mas pena que quando eu sair do mapa aqui, eu vou perder, né? Eu acho que eu perco, velho. Até porque eu tava fazendo uns testes aqui, dando ver se eu conseguia salvar o mapa, mas eu não consigo, ó. Vamos tentar salvar o mapa aqui, ó. Até que dá certo, né? Entre aspas, ó. Ele pede pra colocar o nome. Quando eu boto pra salvar, olha o que acontece. Fala que apareceu um negócio de um erro. É lamentável. Bom, olha só, mano. Como vocês estão vendo, a água, ela tá meio que agindo com mais fluidez. Ela tá caminhando com mais velocidade. Diferentemente do episódio passado, que ela demorava um século pra, sei lá, ser redirecionada pro canto vazio, né? E eu acredito que a lava seja a mesma situação. Eu quero tentar, mano, achar um bloco de ferro. Ó, achei já. Sem nem demorar muito. Olha só, velho. Que legal, bonitinho. Peraí que não dá pra coletar. Deixa eu ver se eu consigo achar outra caverna pra achar o bloco de ouro. Ó, mais carvão. Putz, eu vacilei, ó. Você consegue. Eu fiz um buraco em baixo de mim, velho. Que bicho burro que eu fui. Mas é burro. Ó, quebra aqui, quebra aqui, ó. E aí, ó, ó, ó. Ih, foi, foi, foi. Vamos tentar achar aqui mais uma caverninha. Ó, mais bloco de ferro. Ó, encontrando. Nossa, velho, olha isso, mano. Brilhante, tá ligado? É um pouco diferente das versões antigas, né? Pra quem não sabe, mudou. Acho que vocês sabem que mudou, né? A textura desse bloco aqui. Só que até pras versões antigas do bloco de ouro, eu sei que tá diferente, tá? Mais amarelado. Ó, eu tô achando até mais bonitinho. Eu também. Caraca, tá de ferro, velho. Pena que, nossa, que agulha que dá, mano. Vê isso aqui, tudo não poder pegar. Caraca, vou, 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 vou respawnar um estímulo. Pega pra mim aí, vai. Coleta aí, coleta aí, coleta aí. Não. Coleta pra mim, cara. Ó, vamos respawnar aqui, ó. Tá aí, galerinha, olha só. Fiz uma casinha aqui de novo. Como vocês estão vendo, tem até um caminhãozinho aqui pra um canto que não existe. E olha só o que foi que eu descobri, mano. Olha, eu vou, vou colocar aqui um bloco aqui, ó. Se eu colocar o bloco de cascada aqui, olha isso, olha isso. Ué. O quê? Olha só o que aconteceu se eu quebrar aqui embaixo. Que viagem é essa, velho? O bicho tem queda, mano. Tem gravidade, só que, tipo, ele não tem animação, tá ligado? Ou seja, ele vai cair lá embaixo, ó. Aí, caiu. Caraca, tá em cima da água. Aqui é porque ele conta como se fosse água, um bloco, né? Então ele fica aqui embaixo da água, sei lá, em cima da água, no caso. Muito esquisito mesmo. Eu vou tacar uma de Steve aqui, velho, só porque eu sou dois mesmo. É isso aí, ó. Acho que pode ser até também do vídeo isso aqui, velho. Tá com o de Steve aqui, ó. Quando eu tiver Steve, eu vou usar o de Steve pra chamar a atenção. Bom, acho que isso aqui é tudo dessa versão. Não adicionou mais coisas. Isso aqui foi tudo que foi mais relevante, né? Agora, mano, é partir pra próxima versão, mano. A próxima versão, não sei se vai ser melhor ou pior, não sei o que vai adicionar. Mas é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora fique com a explicação da versão, velho. É nóis, velho. Falou. A 0.0.14a era uma versão do Java Edition lançada em 27 de maio de 2009. Pouco antes das 22 e 26. As adições em geral, é que agora existe suporte para a separação de blocos com a roda de rolagem do mouse. Existe agora um limite de 256 mobs que podem existir em um mundo. Nuvens adicionadas. Manter o botão do mouse pressionado permite a construção automática ou a quebra de um bloco a cada 0,25 segundos. Novo gerador de terreno. E a neblina em vez de ar em branco, agora controlada a distância de renderização. E também agora a capacidade de escolher o tamanho do nível. As adições de blocos foram a areia, o cascalho, que são afetados pela gravidade, o minério de ouro, o minério de ferro, o minério de carvão, o tronco de madeira e as folhas. De geração mundial, foram adicionadas árvores. E essa versão também alterou alguns blocos, como por exemplo a textura da madeira e do pedregulho. A água agora flui mais rápido. E em geral, agora o jogador sempre desova no mesmo lugar quando pressionada a tecla R. A partir disso, nós temos a 0.0.14a-1, que foi uma versão lançada na mesma data, porém às 22h36. Essa versão não tem nenhuma adição, apenas correção de bugs. Depois dela, nós temos a 0.0.14a-3, que foi uma versão lançada às 23h02. E assim como a anterior, essa só possui correção de bugs. Então seguido pra próxima, nós temos a 0.0.14a-4, que foi lançada em 28 de maio de 2009, às 17h35. As adições foram que agora existe um ponto de salvamento de desova, utilizando a tecla Enter. E pressionando a tecla R, agora envia o jogador de volta para o ponto de desova do mundo. Seguindo, nós temos a 0.0.14a-5, que foi uma versão lançada em 28 de maio, às 17h48. E essa versão só tem correção de bugs. Assim como a 0.0.14a-6, que foi lançada às 18h23. E assim como a 0.0.14a-7, que foi uma versão lançada às 18h31. Então por último, chegando a 0.0.14a-8, foi uma versão lançada às 20h40. E essa versão só possuiu algumas alterações, nada de muito relevante. E essa foi a 0.0.14, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like, compartilhar. E a nós, valeu, falou!